Em Ribeirão Preto, o HC, que é o principal hospital que atende casos COVID da região, está com uma falta de 238 profissionais de saúde, a maioria médicos. E por causa disso, vai diminuir até 10 leitos de UTI no hospital. O esgotamento físico é uma das principais causas dessa carência de profissionais no Hospital das Clínicas. Esta psicóloga atende aos médicos que trabalham na ala COVID no HC de Ribeirão Preto. Uma questão importantíssima no momento é o esgotamento emocional, mental, que os profissionais da saúde estão passando, inclusive eu. A sobrecarga de trabalho está por trás do grande número de médicos que se demitiram do HC ao longo da pandemia. Os desligamentos de profissionais da saúde, segundo o hospital, são corriqueiros, mas aumentaram muito durante a pandemia. Para a gente ter uma ideia, em março de 2020, o HC contratou 380 profissionais. Até fevereiro deste ano, 280 pediram demissão. Nessa conta, estão incluídos os temporários. O superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto explica que entre contratações e dispensas, o déficit, neste momento, é de 238 profissionais, a maioria médicos. Fizemos este pedido de 160 contratações e agora estamos mandando um novo pedido para completar estas 238 contratações. Este outro médico do HC admite que estar na linha de frente de combate ao coronavírus tem exigido demais dos colegas. Muitos não aguentam. É uma carga horária mais exaustiva, porque o número de plantões precisou aumentar muito para cobrir essas áreas. E também houve um rearranjo de função. Então, os profissionais precisaram se capacitar e conviver com essa situação. E isso tem sido muito desgastante, porque nós tivemos várias recrudescências dessa pandemia. A oscilação no número de profissionais durante a pandemia impactou na quantidade de leitos disponíveis a pacientes com covid, que vai diminuir. Nós estamos com dificuldade de compor as escalas a partir do dia 17 de maio. Então, é muito provável que, a partir dessa data, a gente tenha que reduzir entre 8 e 10 leitos de terapia intensiva para covid. Por outro lado, o hospital está retomando aos poucos as cirurgias que estavam represadas desde o ano passado. O número de salas cirúrgicas tinha caído de 12 para 5 e agora vai subir para 8. Nós temos uma média de 3 cirurgias por sala por dia. Se a gente considerar 8 salas funcionando, em relação a 5, nós tínhamos 15, nós vamos passar para em torno de 25 cirurgias por dia. Isso é um aumento razoavelmente significativo. Sandra está na fila. Ela espera há um ano e meio pela cirurgia de reconstrução da mama após um câncer e ainda não tem prazo para ser operada. Eu não me sinto mulher. Eu tenho muita vergonha, não tenho coragem de pôr um biquíni, de usar um decote, porque eu me sinto mutilada. E não vejo que vai ter um fim isso. Nós perguntamos durante a tarde, mas a assessoria de imprensa do HC somente confirmou que ainda não há um prazo para que a Sandra seja operada. Obrigado.